Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vem No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vem É no potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, não sai do galope Potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai Na palmadinha, não Na palmadinha, não Na palmadinha Quem na palma, ela sou Na palmadinha, não Na palmadinha, não Na palmadinha Quem na palma, ela sou Vai, 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 vai Vai, vai, vai No cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vem! Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho